Você pode passar bronzeador em mim, por favor? Por favor. Você pode passar bronzeador nas minhas costas? Não. Isso? Sim. Aqui em cima. Fala, galera. Meu nome é Eduardo Barreto e estou aqui com... Ingrid Johara. Para gravar um vídeo sensacional aqui no Rio de Janeiro. Opa, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Não, porque esse canal é meu. Será que dá pra... Então fica à vontade. Fica à vontade. Você deu, fica à vontade. Fala, galera. Sou o David Mafra e esses dois são os dois intrometidos dos primitivos que vão me ajudar hoje a fazer um vídeo muito maneiro. Como é que vai ser esse vídeo, Ingrid? Diz aí. Hoje eu vou fingir que eu tenho um pinto. É o falso pinto da Ingrid Johara. Que pintão, Ingrid? É, verdade. Que pintão. Vamos nessa, galera. Moço, moço. Você pode passar protetor em mim? Passar em mim? Isso. Tá bom aqui? Tá. Tá ótimo. E aqui? Não sei. Você pode passar na frente? Pode. E isso aqui, filho? Minhas bolas, ué. Tá doido? Pensando que você é mulher, pô. Tá doido? Tudo. Você não tem nome? Oi? Como eu te chamo? Ingrid. Ingrid? Isso. Ingrid. 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 Você pode passar na frente também? Na frente também. Parece. Barriga. Na barriga? O quê? Barriga. Isso. Isso. Tenta com isso. Ah, tem tentou. O quê? Tentou. Tchau. Tchau? Tchau, tchau. Por quê? Por que não? Por que não? Não é seu nome? O meu é Ingrid. Oi, Ingrid. Você pode... Prazer. Você pode passar na frente também? Claro. Claro, com certeza. Mas se você quiser, eu posso. Caralho. O que é essa, meu? O quê? Oi, Ingrid. Fica aí, fica aí. Pede aí um amigo seu. Ué? Minhas bolas, você não curte não? Não, não, não. Não, não. Tô fora. Valeu, hein, cara. Que isso, cara. Sorte aí pra você. Tchau, Ingrid. Por que não? Não é seu nome. Travesti. Travesti? Ah, você não curte não? Mais bolinhas. Ó. Passa na frente também? Sim, sim. Não, que é isso, moço. Que é isso. O quê? Não, não, não. Que é isso, moço? Eu não gosto. Você não gosta? Não gosta? Não gosta? Travesti. Não, não. Não é para mim. Não? Não. Poxa. Tchau, tchau. Quer dar uma pegadinha? Pegadinha? Pode passar na frente também? Pode? Pode. Vai ali. Pode passar na frente também, se quiser. Na perna também? É. O que foi? Qual foi essa parada aí, cara? O quê? E essa parada aí? Quer passar aqui também? Tá maluco, cara. Ué, moço? Tá maluco? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Tá maluco, tá maluco, tá maluco.